A lista de espera por vaga em Centro de Educação Infantil de Joinville, para se ter uma ideia, tem cerca de 2 mil crianças. E para debater soluções que poderiam acabar com esse problema, um encontro promovido pela Defensoria Pública foi realizado. Olha só. A reunião marcada para o plenarinho precisou ser transferida para o plenário principal da Câmara de Vereadores, que ficou lotado. Além dos representantes da Defensoria Pública, Ministério Público e da Secretaria de Educação, professores e mães marcaram presença no encontro. Foi a primeira vez que uma audiência pública debateu o problema da falta de vagas na educação infantil. Alexandra fez questão de participar. Ela já está preocupada com o futuro da pequena Ana Luíza, que desde novembro do ano passado, aguarda para frequentar a creche. Eu inscrevi em novembro e ainda não fui chamada. Tem alguma previsão de quando ela pode conseguir uma... Não, só falam que é para guardar. Por enquanto estou no seguro-desemprego, mas assim que acabar tenho que voltar a trabalhar e não tenho nem onde deixar. Uma decisão difícil. Abrir mão do trabalho para cuidar dos filhos ou abrir mão de boa parte do salário para garantir uma vaga na rede particular. Desde que se mudou para Joinville, Hanen ficou com a segunda alternativa, para que os dois filhos pudessem estudar. A creche que eu pago é a mais barata do Costa Silvia e custa R$ 600 por mês. O salário médio de Joinville é R$ 1.158. Uma trabalhadora não... Uma trabalhadora que trabalha num tour numa fábrica, que cria o seu filho sozinha, que a realidade de mais de 50% das mulheres brasileiras não consegue pagar uma creche. O município tem cerca de 18 mil vagas em 66 centros de educação infantil. Este ano foram ofertadas mais de 3 mil vagas em escolas filantrópicas e quase 1.400 adquiridas em convênios com escolas particulares. Outras vagas devem ser negociadas a partir de um novo convênio. O edital para inscrição das escolas interessadas encerrou no fim de março. A demanda é muito maior do que a oferta. Pelo menos 2 mil crianças aguardam na fila de espera. Quem pode, busca o amparo da lei. Segundo a Defensoria Pública, o ingresso para pedido de vagas na Justiça é uma das maiores demandas de trabalho do órgão hoje aqui em Joinville. Só em 2017, 77 pedidos foram ingressados e outras 111 famílias aguardam atendimento para requerer o direito à educação infantil dos filhos. Uma batalha que também pode demorar. Em busca de soluções que atendam a todos os casos, a discussão foi aberta e envolveu representantes de vários setores. Da educação à segurança pública. Porque, inevitavelmente, quando a educação falha, as consequências se estendem a toda a sociedade. E para reduzir a fila de espera por vagas em CIs, a Prefeitura admite que está providenciando a compra de 1.300 vagas em creches particulares. O edital para o cadastramento das unidades interessadas ainda está aberto. Também está previsto para o segundo semestre deste ano a entrega de mais 3 unidades nos bairros Costa e Silva, Jarivatuba e no Vila Nova. Com capacidade de 300 vagas em cada centro de educação infantil. Além disso, a Prefeitura informa ainda que existem mil vagas em aberto para matrículas. Mas os pais não aceitam por estar longe das casas onde moram. Bom, e para falar então sobre os resultados desse debate e as ações que podem ajudar a resolver esse problema, está com a gente aqui agora no estúdio a Larissa Leite Gaziano, representante da Defensoria Pública. Muito boa tarde. Boa tarde. Foi através da Defensoria Pública justamente essa audiência ontem à noite. O número de pessoas participantes já chamou atenção? Sim, chamou atenção e eu gostaria de agradecer aqui o convite e desejar boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo. Chamou atenção porque nós tínhamos convocado a audiência pública para o plenarinho. E terminamos que, tivemos que modificar o local e fomos lá para o plenário e o plenário lotado. Demanda grande. Demanda grande e de interesse realmente forte. A sociedade foi lá, se mostrou presente, vários setores também da sociedade, movimentos sociais, representação de sindicatos, de empresários, a OAB Joinville, Conselho Tutelar, representantes do Legislativo, Judiciário, Ministério Público, realmente foi um debate plural. É só uma pergunta. A questão da bandeira na qual a Defensoria Pública entrou nessa questão para ganhar força é a questão de vagas. Porque existem aí mais de duas mil crianças, como a gente relatou ali, que estão aí sem vagas nos CIs. São mais de seis mil crianças. São mais de seis mil crianças. Desculpa. Seis mil crianças. Mas a Prefeitura disse que tem vagas. Essa conta não está fechando e a Defensoria Pública está buscando o quê? Esclarecimento, clarificar essas informações para a comunidade. Na audiência pública, o objetivo da Defensoria Pública foi abrir esse espaço de diálogo, esse espaço plural, promover esclarecimento para a população. Necessidade dos pais e esclarecimento da Prefeitura. E colher esses relatos dos pais e mães que estiveram lá e nos deram depoimentos muito fortes. Porque uma coisa é quando o pai e a mãe vai lá na Defensoria Pública e a gente faz o atendimento e coloca aquela angústia no papel. Outra coisa é a gente escutar o relato dos pais e das mães. E ontem nós tivemos essa oportunidade de ouvi-los. Certo. Colhida essas informações e com os números apresentados. O município disse que tem em torno de 2.800 vagas disponíveis, mas há 6 mil na fila de espera. Que medidas a Defensoria Pública pode fazer diante do que foi apresentado ontem? Na prática, o que pode acontecer? Para ajudarem. Ontem, no final, nós tivemos uma série de encaminhamentos. Um dos primeiros encaminhamentos é justamente promover uma transparência nessa fila. Quem são essas crianças que estão aguardando? Há quanto tempo? Qual é o bairro? Qual é a situação dessa família? Então, transparência. O segundo encaminhamento que nós também fizemos essa proposição lá é que existe um acompanhamento mais detalhado das obras em relação aos novos CIs, dos investimentos que estão sendo feitos em educação aqui em Joinville. Outro encaminhamento é promover escutas sociais para que os critérios do edital sejam revistos. Isso. A questão, por exemplo, financeira, que é muito falado. Mas espera aí, os carros que estacionam na frente do CII para deixar os filhos são carros importados. E daí, como é que funciona isso? Sim. E ontem, na audiência pública, a gente escutou. Relato de mãe que tem que deixar o filho trancado em casa, assistindo televisão, porque não tem com quem deixar. Pai que teve que largar o emprego. Os pais podem procurar a defensoria pública também? A defensoria pública, sim, está de portas abertas. Essa é uma das nossas maiores demandas. A defensoria pública, ela atende um público específico. E aqui é preciso a gente deixar bem claro. A demanda lá é bem alta e o outro encaminhamento que a gente fez é bem importante, porque temos 111 famílias aguardando atendimento lá. Um outro encaminhamento, uma preocupação que nós temos lá é de tentar ao máximo acelerar esse atendimento. Então, nós fizemos um encaminhamento também para tentar otimizar e atender essas famílias com antecedência. Quem pode procurar a defensoria pública? Pessoas cuja renda familiar esteja até 3 salários mínimos. Em algumas situações, 4 salários mínimos. Ou seja, sobre esse assunto vai continuar essa cobrança junto à Secretaria Municipal de Educação. Sim, não só a defensoria pública, mas todas as instituições que participaram ontem. E fica aqui o nosso agradecimento. Tá certo. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigada, uma boa tarde. Uma ótima tarde.